A Secretaria de Estado da Fazenda realizou nesta quarta-feira, 10 de novembro, o sorteio da campanha Nota Fiscal Amazonense, com transmissão ao vivo pelo sistema de comunicação Encontro das Águas. O cidadão que participa do sorteio tem a chance de ganhar prêmios em dinheiro e ainda contribui com o Estado no combate à sonegação de impostos. Dos 400 mil cadastrados, mais de 260 mil cidadãos participaram deste sorteio referente ao mês de outubro, com um total de 5 milhões de bilhetes gerados. Para quem ainda não conhece como funciona o sorteio mensal, o coordenador da Nota Fiscal Amazonense, Augusto Cecílio, explica o processo. É o sorteio mensal. Para esse nós pegamos a extração da Loteria Federal da semana anterior e esses números são inseridos no sistema da Cefaz, criado pela PRODAM e pelo Departamento de Tecnologia da Cefaz. E esses números é que vão gerar, são como sementes, vão gerar os números que vão bater com os bilhetes gerados anteriormente e publicados no Diário Oficial Eletrônico da Cefaz. Dado o início para o sorteio, muitos corações com certeza bateram forte para o prêmio de 5 mil reais, como o ganhador do bilhete número 626.275, que ao ser agraciado com o valor, ainda pôde ajudar o abrigo nascer com a quantia de 2 mil reais. A Casa da Criança também foi uma das beneficiadas. Essa campanha tem nos ajudado muito na manutenção da nossa casa. Nós somos missionárias, trabalhamos nessa casa há 73 anos e sempre essa casa foi mantida com doações. A sequência do sorteio fez 10 ganhadores, sendo 7 prêmios de 5 mil, 2 de 10 mil e 1 de 20 mil. Este último é o maior valor do sorteio mensal, o carro-chefe. Já para as entidades, são 7 prêmios de 2 mil, 2 de 4 mil e 1 de 8 mil reais. Para quem concorre às premiações, é bom ficar atento, porque além dos sorteios mensais, são realizados os diários e os anuais. São 5 prêmios de 200 reais e 1 de 1 mil reais todos os dias. No caso dos sorteios anuais, tem 6 prêmios de 10 mil e 1 de 50 mil para pessoas físicas. Os inscritos concorrem de forma automática ao colocar o CPF na nota nas compras de qualquer valor. Para quem ainda não participa das premiações da nota fiscal amazonense, é super fácil. Acesse o site nfamazonense.cefaz.am.gov.br e siga as instruções para realizar o cadastro. Exigindo a nota, você contribui com o Estado no sentido de oferecerem melhores condições de vida às pessoas, porque você tem mais educação, melhor educação, melhor infraestrutura, melhores hospitais, os atendimentos. Tudo isso são arrecadações através das notas fiscais. Suzy Figueiredo para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.